O jogo é bom, tem mecânicas de ser MMORPG. Na pegada do diabo 3, eu não sou fã de MMORPG, mas gostei. Porém, não sinto que seja um jogo que prende, pelo menos pra mim. Ah lá. Não é nosso tipo de RPG, já adianto. É, então, Galinho, porque esse... Tipo assim, o massa de jogar RPG, mano, é você matar o cara, mano. É o sei lá e azedar o mano, né? Aí você tem que convidar o cara pra uma areninha. Mas aqui parece que não toma só o A1, mano. Mano, pois é, tem que arrumar esse aí da webcam, mano. Hoje eu tomei só, foi um pouquinho, mas tomei. Deixa eu ver se assim faz diferença na cor. Olha, tanto que tá estranho, mano. Ah, mano, tá full bugado, velho, velho, mano. Ó o PEMAS, mano, fala dele. Olha o PEMAS, hein, mano. God, velho. Acho que eu vou nele, se liga. Eu não mato ele, mas vamos nessa. Oxi, que é isso? Que flecha é esse, meu adocicado? Caralho. Então tá. Porque eu vou fazer a ultrassom do coração amanhã, meio dia e meia. E eu vou tirar sangue sete da manhã também. Doutor Alfredo aqui, saiu o resultado do exame. Realmente seu Pinta acima da média. Obrigado por se consultar conosco. É nada, Galinho. E falando nesse médico aí do Pinto, mano, ele é o urologista? É esse o nome desse aí, galera? Eu vou ver também, viu? Eu vou ver também, eu vou ver também. Meu pai já pá, viu, ali, vai recomendar o doutor dele lá e tal. Vou ver tudo. Vou ver tudo. Vou tirar pra ver tudo. Eu pago o médico pra minha família tem três anos e eu só fui duas vezes, velho. Agora eu vou pra ver tudo, velho. Eu quero ver tudo. Dá aquela checada lá, doutor. Ver se tá no beleza aí. Quem vai deixar o médico mexer no seu caramujo só se atender sangue? Caralho, olha o guerreiro. Mano, eu não vou morrer pro dragão, né, galera? Foda-se, é até o final. Foda-se. 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 Caralho, velho. E esse xerife, ele é bom, mano. Porque ele deu um bagulho no escuro. Não tinha nem visão, mano. Quero botar pra mim. E também é... Esqueci o nome, mano. Fono... Dá voz a fono, tá ligado? Tô doidinho pra ir na fono também, mano. Mas vamos daivar isso aqui. Não foda-se. Ai, deixa eu tirar o gostoso. Por favor, tenha shield, Jana, que aí você me salva. Caralho, ela shieldou no último segundo, vocês viu, velho? Oito meses de sub com nós aí também, fio. Tô chegando, Pemas. Calma. Calma, Pemas. Calma. Calma, Ramos. Aí você tá confund... Que isso aí, graças? Os caras confundem muito, mano. Fui num véio que era chamado véio das ervas. Coromia bronquite, coisa que médico nunca fez. Bicho, sei não, hein, mano. O que você indica pra quem quer começar a streamar, igual tudo na vida, paizão. Apenas comece, mano. Apenas comece. Aí as coisas vão acontecendo. Você vai pegar a visão de algumas coisas. Vai sentir no... Na parada mesmo, como é que é, né? Acho que começar, mano. É uma tecnologia roubada aí. Muita gente na vida, né, galera? Planeja, planeja. Tem conhecimento, planeja. Tem... Mas não faz, né? Os caras não têm ação, né? Ele quer ação, mano. Qualquer coisa na vida. Ih, que flash é esse aí, doutor? Ai, mano. Ele conseguiu matar meu jogador, velho. Que cheiro é fibon, velho. Bom dia, marca incrível. Bom dia. Esse cheiro é feio, tem mó cara de safado. Ah, que é isso aí, galera? Mata ele agora ou não dá? Acho que não dá, não. Ah, mano. Foi o pai eu perder esse dragão, hein, mano. Pô, mas por que eu tô perdendo esse dragão, não, mano? Bandido, velho. Quem antes te perguntava uma coisa. Já testou eco de gelinho? Mad Max, nunca testei, mano. Mas você fala na runa mesmo, mano? Ou será que é o item? Rapaz, esse cara calecou mesmo, mano. Calma. Volta aqui, ó. Desvia. Dei meu dano. Agora é kazene, mano. Meu dano eu dei o máximo. Ah, toma esse suquinho aí. Corro pra cá, ó. Maravilha, mano. Dá pra bater na torre até o final, hein. Perfeito. Shoot. Jana. Ui. Caralho, mano. Que cara em tanque é bom. Que você pode fazer essas coisas, tá ligado? Entrar igual um maluco, mano. Bora, Lissandra. Bora, Lissandra. Pode ir, pai. Ah, se eu fosse ela, tinha ido, mano. Mas eu também olho, mano. Mas não vou olhar agora, não, né? Olha esse Gragas, mano. Pensa, eu morro aqui e não mato ele. Ia ser full hype, mano. Eu acho que isso vai acontecer. Valeu, mano. Bom dia pro CPT, Gui. Obrigadão pelos nove meses de sub com a gente aí também, fião. Ô, louco. Alguém pegou um docinho aqui, mano. Como é que corre disso aqui agora, hein, mano? Ah, pelotinha. Ai, Jana. Ah, mano. Pode ir, família. Pode ir, pode ir. Sem medo, sem medo. Boa, mano. Pro pai é que eu dei... Eu dei 600 de ouro ali, mano. Mas se meu time cobrar, eu tô feliz, ó. Nos males, males dá pra fazer. Mano, o cara vai mesmo tentar roubar, velho. Para de bater, para de bater, para de bater. Para de bater, para de bater. Que ele vai entrar desesperado, mano. Agora bate. Os caras não sabem guivar bagulho no LoL, né, mano? Olha isso. Os caras não sabem guivar esse dragão. Morreu dois e perderam o objetivo, mano. Cabeça de lata mesmo, né, mano? O cara quer contestar tudo, né, mano? Tudo que tiver pra contestar, o cara quer. Vou fingir que vou pra cá. Só que eu vou pra cá. Aí eu vou ligar o E. Ah, mano. Sei que ganhou essa amizade do Castro, hein, mano? Obrigadão pela braba aí também, filho. Ah, eu não vou... Ah, pra cá, Janna, pra cá, Janna. Pra shieldar, pra empautar, alguma coisa. Boa, mano. Não! 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 Pachinho. Talvez eu busco ele pra nós, ó. Vou puro suco esse aqui, mano. Toma esse insect aí, velhão. Caramba, mano. Esse item do gelo aqui, ele dá shield, mano. Mas por que eu não sabia disso, hein, mano? Now, very now. W, Pemas. Flash, Pemas. Eu chegando com puro suco pra nós. É com você agora, Alessandra. Mais que esse meu boneco não faz, não, mano. Ok. Aí o Rambos tá faltando com a verdade, hein, mano. Ele tá tomando as decisões erradas, né. Muito... Não, eles têm dano pra caralho, né. Aliás, não têm dano não, hein, mano. Bora, Alessandra! Bora, Phil! Nossa, eu dei caro, cara. Não! Que isso, galera. Mais 25 do Castro no recinto, mano. O Castro tá mimando a gente, rapaziada. Mimando, velho. Obrigadão pelo apoio mais uma vez com a gente aí também, Castrinho. Mano, eu tô com medo, velho. Confesso que eu tô com medo aqui. Acho que eu vou sair correndo. Tem dragão pra fazer. Vou só meter o pé, macha. Tá, tem eu e a Zer, hein, mano. Ele tá forte, mais ou menos. Tá, o dragão é nosso. É só fazer, literalmente, mano. Bora. Tá, é nosso. Esse Rambos gosta, hein, mano. Ele gosta, velho. Ele gosta de querer vir de nós, né, Rambos? Olha lá. Olha o que você fez, Rambos. Olha o que... Ui! Meu Deus do céu. Vou rir, mas fui. Olha lá, Rambos. Tá feliz, mano? Tá feliz? Cadê o W, Penas? Mais um, Zé. Olha a Zene pulando. Meu Deus, olha o Pemas. Caralho, olha a bagunça que eu fiz. Tipo, vai, Tia. Caralho, olha aí. Eu não paro, não. Eu tenho esteira aqui ainda, mano. Eu tenho esteira. Por isso que eu tô suave. Deixa eu desenhar a esteira que dá aquela proteção, mano. Jogão, hein, família? Jogão, jogão. Bem jogado pelas ambas partes aí, né? É barato e ele me dá um daninho bom só pra conseguir dar dano pros caras. Mas é mais pela mana, né? Mano, olha isso, galera. Eu fiz recar em tanque e eu fui o segundo do time que mais deu dano, mano. Dano recebido, 41. Tanque mais que o Rambos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho